Come on Eu fico triste quando eu vejo elas brigando Vou bolar, não parar até te falar Vão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Come on Mas pega, nós empurra Deixa essas porra maluca e fudir a babá Deixa a porra da estampar Mas pega, nós empurra Deixa essas porra maluca e fudir a babá Deixa a porra da estampar Eu fico triste quando eu vejo elas brigando Vou bolar até eu parar até te falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca e fudir a babá Deixa a porra da estampar Mas pega, nós empurra Deixa essas porra maluca e fudir a babá Deixa a porra da estampar Eriq 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 Ei, DJ Cabelinho, não foi, pra mim você é o mais pica danado